Os vasos sanitários com caixa acoplada são funcionais e te ajudam a economizar água, já que possuem uma limitação de água a ser solta por descarga. Atualmente é possível encontrar opções com formatos e cores diferenciados, dos tradicionais modelos brancos aos modernos monoblocos e pretos. Para te ajudar a escolher o ideal para você, fizemos um top 5 melhores vasos sanitários com caixa acoplada do mercado. A única coisa que te peço antes de continuar, é que você se inscreva no canal, pois isso ajuda muito nós continuarmos trazendo mais vídeos para você. Então vamos à lista dos top 5 melhores vasos sanitários com caixa acoplada do mercado. Em quinto lugar temos o vaso sanitário com caixa acoplada em Sepa Fast. O vaso sanitário com caixa acoplada em Sepa é um modelo com poucas avaliações nas lojas online, mas que oferece alta qualidade. Com uma caixa acoplada que é capaz de armazenar 6 litros de água, esse é um modelo simples, mas que possui um incrível diferencial, seu sistema de descarga. Equipado com sistema duplo de descarga, a caixa possibilita que você solte 6 litros ou 3 litros de água pela descarga, dependendo do dejeto. E com o sistema Himmels a água flui por toda a estrutura interna, saindo de apenas um local, sem paredes e ângulos que possibilitem um acúmulo de sujeira. Segundo a marca, a peça oferece uma performance melhor, sem gastar mais água por isso. O produto ainda oferece o kit completo, com todos os acessórios necessários para uma instalação fácil. Em quarto lugar temos o vaso sanitário monobloco Amazonita. O design diferenciado desse vaso com caixa acoplada da Pingou, Caso é o diferencial do produto. O modelo é do tipo monobloco, que se destaca no ambiente por ser feito em uma peça só. Com 80 cm de altura e 70 cm de comprimento, é uma opção robusta para banheiros grandes. Sua desvantagem se encontra na capacidade da caixa acoplada que armazena 12 litros, volume maior que em outros vasos sanitários, gastando mais água por descarga. Porém, como possui botão duplo, é possível liberar uma quantidade menor ou maior de água. O custo também é atrativo para modelos desse tipo. Esse é um vaso sanitário monobloco muito bem avaliado. Em terceiro lugar temos o vaso sanitário com caixa acoplada monobloco. O vaso sanitário com caixa acoplada monobloco Reno é um excelente produto para quem busca um design mais moderno e sofisticado. O formato oval é um destaque para ambientes que já possuem louças com um formato parecido, e a cor branca faz o vaso sanitário se adaptar bem em qualquer banheiro. Além disso, possui a tecnologia Jato Plus, que funciona da seguinte forma. Existe um furo na frente da bacia e quando a descarga é acionada, 30% da água sai na parte ao redor do vaso e 70% por baixo, empurrando os detritos para o sifão. E ela tem uma caixa acoplada com capacidade para 6 litros de água, número padrão e que garante uma boa economia. E essa caixa acoplada é bem recomendada pelos consumidores. Em segundo lugar temos o vaso sanitário monobloco Assis. Certamente esse é um dos modelos mais completos do mercado. Por ser um vaso monobloco e com um desenho oval, ele é estiloso na medida certa. Sua caixa acoplada tem a capacidade já conhecida de 6 litros, com dois botões de descarga que liberam 6 litros e 3 litros. Para não ter erro, ele possui medidas comuns, que se adequam à construção ou reforma da maioria dos banheiros. O design também segue uma linha mais tradicional, apostando na cor branca. Agora, para dar um toque a mais de modernidade, a marca inclui um assento com amortecedor de impacto. Os consumidores ressaltam que o produto vale o investimento, atendendo às expectativas. E em primeiro lugar temos o kit vaso sanitário com caixa acoplada Selite Like. Ao se atentar aos diferenciais dos vasos sanitários com caixa acoplada é importante prestar atenção nos produtos de preço acessível, já que muitas vezes eles possuem as mesmas funcionalidades dos mais caros. Esse modelo é um deles, que entre as funções conta com botão de descarga duplo para 6 litros e 3 litros. Inclusive, segundo a marca, a caixa acoplada EcoFlux oferece uma economia de até 60% de água. No design, a Selite aposta no clássico branco, que vai bem em qualquer banheiro. O formato quadrado também traz simplicidade ao ambiente, mas claro, sem deixar de lado a elegância. O kit também conta com todos os acessórios para a realização da instalação. Agora que você já conhece o ranking com os top 5 melhores vasos sanitários com caixa acoplada do mercado, com certeza vai ficar mais fácil escolher o ideal para você. Todos os links de referência com os menores preços, você encontra aqui na descrição desse vídeo. Obrigado por acompanhar nosso canal, te vejo no próximo vídeo.